Oi pessoal, tudo bem com vocês? Porque eu tô maravilhosa, estou alegre demais. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou estar mostrando, vocês já sabem o que, né? Então já vou falar, porque tá no título. Eu ganhei a minha câmera, ai eu ganhei a minha câmera e eu vou mostrar pra vocês tudo, tipo, o jeito que ela é e tal, porque eu sei que vocês têm curiosidade e não sabem como ela é. Eu não sou muito, eu não sei muito mexer nessa câmera, mas aí tem o YouTube que me ensina, né gente? Eu vou mostrar pra vocês, eu já tinha feito um vídeo tirando da caixa as coisas, mas o vídeo ficou bugado e aí eu vou ter que fazer tudo de novo e eu não vou ficar tirando das caixas. Certo? Aí aqui vem a caixa, véi e tal, a minha câmera é a câmera Canon T100, tá ó, Canon T100, ela tem Wi-Fi, só que eu ainda não sei mexer nesses negócios. Bom, peraí. Gente, eu estou gripada, não sei porquê, todo dia de manhã eu fico assim, então, galera. Então vamos lá, já vou mostrar a minha câmera, então, mas peraí, 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 peraí. Antes de tudo, já dê seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo que eu postar aqui, tá bom? Então, talvez eu possa gravar um dia um vídeo na câmera, agora não tem desculpa de eu gravar um vídeo reagindo com o celular, com o meu celular na minha mão. Agora vai dar tudo certo, tudo, tudo certo, tá bom? É, veio com esse negocinho aqui da bateria de carregar e o cabo pra você colocar aqui e carregar. E veio a bateria, que já tá aqui na câmera, veio esse negocinho aqui na bateria pra proteger. Veio essas coisinhas aqui, muito bom de ficar apertando. Pra proteger a câmera, né? Mas eu não vou ficar estourando, não, porque eu vou colocar a câmera aqui dentro. Veio a lente, que eu só vou tirar essas tampinhas quando eu for colocar, porque senão pode entrar algum pó. Ó, e ela coisa, ó. Então, essa aqui é a minha câmera, ela veio com esse negocinho aqui também, que eu já coloquei, eu ia tirar pra mostrar pra vocês, mas como meu pai colocou e eu não sei tirar mais, então, vai ficar assim. Canon, Canon. Aqui tá SOS, Canon, Canon. Eu acho muito tampa nesse negocinho aqui. É, essa aqui é a minha câmera, ela tá escrito Canon aqui. E o flash, na câmera que eu queria, que é a câmera T5i, que é a profissional, essa daqui é a semi-profissional, essa é a semi-profissional, ela é boa, eu vi no YouTube que ela é boa pra quem tá começando agora. Então, como eu estou começando agora, né, é essa aqui, mas vai ser essa aqui mesmo. Mas, se Deus quiser, mais pra frente eu vou conseguir comprar a minha Canon T5i, e essa aqui vai ficar pro canal, e a Canon T5i vai ser pra mim ficar tirando o toque, tá bom? É, aqui eu não sei pra que é, porque eu ainda não fuzei, agora estou fuçando. Ó, é lá a T5i Canon, como eu falei, a Canon T5i, a gente apertava um botão e o flash levantava, mas essa daqui não tem o botão pro flash levantar, você tem que levantar com os dedos, o flash, aí aqui vem a coisinha pra você colocar a mão, isso daqui é pra você apertar, pra você tirar a lente, isso daqui é só pra você saber o encaixe certo da lente. Aqui atrás, eu não sei muito bem como é que é coisa, né, e tal, mas pera aqui, ó, aqui é pra você colocar a sua bateria, como a bateria já tá aqui. Eu acho bem difícil com isso aqui, gente, ó, a bateria e o cartão USB, é USB ou o cartão de memória, sei lá, aqui ó, vou colocar aqui. Esse negocinho aqui é pra você colocar no tripé, tá, pra você cosiar, rosquear ela no tripé, que ainda eu vou comprar um tripé pra mim, né, aí vai dar pra mim gravar vídeo aqui, né, aqui, como tava falando aqui atrás, aqui é pra você colocar o cabo, né, aqui do lado, ó, aqui vem as coisas e tal, a única coisa que eu tô fuçando é isso daqui, só isso aqui que eu tô fuçando, isso daqui é coisa de mais e menos, né, vai ter zoom, sei lá, só isso daqui que eu tô fuçando. Aqui em cima é pra você ligar a câmera, eu acho que na T-C-Queen não ligava por aqui, não sei se ligava por aqui ou não, ó, se você fazer assim ela liga, ligou, tá vendo? E ela tá, e aí você aperta aqui pra você ver as coisas daqui, deixa eu ver, ó, vou ter que tirar a tampa, vamos ver como é, não dá pra ver nada. Nessa lente aqui, ó, ela é assim, é porque ela tá ligada, ó, por isso que ela tá assim, tá vendo? Porque se eu desligar ela, ó, desliguei, olha lá, ela é assim, liguei, 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 ó lá, legal, né? Agora eu vou colocar a lente pra você. Peraí, gente, que eu estou gritada, deixa eu assar o meu nariz. Pronto, ó, vou tirar aqui a tampinha, olha assim, eu duvido que algum, alguém, algum YouTube tá mostrando detalhadamente, detalhadamente, eita, detalhadamente as coisas, eu acho que ninguém mostrou isso daqui, ninguém tá mostrando isso daqui, tá? Então, só por caso que eu estou mostrando isso, já deixa seu like, né, gente? Mereço seu like e mereço que você se inscreva aqui no canal, né? Porque eu já assisti vários vídeos e eu queria saber como era as coisas e ninguém mostrava, então eu tô mostrando tudo que eu queria ver se eles estivessem assistindo aí igual vocês. Bom, então deixa seu like, né, gente? Ah, e aqui tem essa coisinha branca, como eu falei que é pra encaixar, a lente aqui, ela tem que fazer um barulho, se ela não fazer barulho é porque não está encaixada. Não é esse barulho, tá, gente, esse barulho. Opa, quase cai a lente. Ai, não pode deixar cair a lente. Ó, 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 fez um barulho de estral, tipo, como se tivesse coisado, ó. Viu? Está encaixada a minha lente. Agora vamos tirar isso daqui. Ó, leite bem limpinha, tá vendo? Por isso que não pode colocar os dedinhos na lente. Ah, agora vamos ligar aqui a câmera. Ah, já tá ligada. Vamos tirar uma foto de vocês primeiro, tá bom? Você tem que pegar... Você tem que pegar a sua câmera assim, tá vendo? Tipo, com a mão assim. Vou tirar meu óculos pra mim colocar o zóio aqui nesse buraco aqui, tá? Eu vou tirar ela quase vocês. Eu vou ver se vai sair o flash, porque eu acho que o flash ele sai só quando estiver escuro, em um lugar escuro. Como aqui não está escuro, está claro, que eu vou apontar aí pra vocês, como está claro, eu acho que não vai sair o flash, tá bom? Não sai o flash, porque aqui está claro. Mas eu vou tentar posicionar em um lugar escuro só pra vocês verem depois, tá bom? Eu vou mostrar aqui dentro desse... Tudo bom. Eu vou mostrar aqui dentro desse negocinho aqui, que eu tenho certeza que ninguém, nenhum youtuber já mostrou aqui dentro pra vocês como é a visão de um fotógrafo aqui dentro, tá? Eu sempre tive vontade de saber como que era, mas ninguém mostrou, então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Ó, vem aqui comigo. E é assim a visão de um fotógrafo quando ele põe o zóio dentro desse buraquinho. Agora eu vou tirar uma foto pra vocês verem como é. É tipo uma tela de cinema, tá vendo? Ó, vamos tirar uma foto. Legal, né? E quando você tira uma foto, ela aparece aqui, a foto que você tirou. Ó. Cresce. Cresce. Ele fica mexendo, gente. Agora eu vou tirar uma foto de vocês e vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu tô tirando várias fotos assim, porque ela não tá com cartão de memória, então não tá salvando, tá? Eu só tô tirando mesmo. E meu pai falou que é bom deixar a câmera descarregar. Ela já tá com... Quando eu peguei ela, ela tava com dois palitinhos, agora ela já tá com um. O palitinho ela tá até piscando aqui. Vou esperar ela descarregar e pôr ela pra carregar, porque senão ela vicia a bateria, tá bom? Ó, aí você quer ver como eu já mostrei pra vocês. Aqui você olha pela telinha, se você quiser tirar uma foto ali pela telinha. Mas não é recomendado tirar uma foto pela telinha. Vamos tirar uma foto. ela tá com o brilho. Ela tá ajeitando o brilho da cor. Ai, gente, peraí. Ó o brilho, tá vendo? Tô apertando aqui, ela tá meio que... Ó, já tá em vermelho a bateria. Daqui a pouco acaba. E aqui tem esse negócio aqui, ó. Que você mexe. Que eu tava fazendo um vídeo, aí eu coisei a coisa aqui e tava todo bugado. Tá vendo como ela fica quando eu aperto, seguro, ó. Ela mexe. Deixa eu tirar uma foto aqui rapidinho de vocês, que a bateria está acabando. Vamos dar um zoom em vocês aqui. Foque. Focou. Gente, hoje... Ai, eu tô achando tão legal. Muito topster. É tipo uma tela, tipo de cinema, sabe? E quando você tira foto, ele mostra o ISO, o ISO da foto, tipo... As coisas. Eu não sei muito bem o que é ISO e tal. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o flash. Porque ele... Ó, quando eu coiso aqui, como tá claro, o flash não sai. O flash não sai. Mas quando eu aponto pra um lugar escuro, ele... Mesmo tendo sensor de lugares escuros e tal, ele levanta o flash sozinho. Tá bom, ó? Eu vou vir aqui no meu quarto. Tá uma bagunça? Tá. Mas eu vou... Só pra mostrar pra vocês que eu vou... Vou apontar pra vocês o... O flash. Tá bom? De novo. Tá vendo? Agora eu vou mostrar. Eu vou coisar lá pra vocês verem. Ele tá tentando achar um rosto, alguma coisa, sei lá. Tentando focar em alguma coisa. Então, gente. Praticamente é isso. Mostrei minha câmera pra vocês. Desculpa se eu não mostrei tudo pra vocês. Mas mostrei tudo o que eu tinha curiosidade de ver nos vídeos das pessoas mostrando a câmera. Mostrei tudo pra vocês. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra uma amiga sua que tem vontade de ter uma câmera. E ela tem a curiosidade de ver como é a lente da câmera, como é a visão de um fotógrafo. E é isso, gente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nada. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!